Não sei se é amor Sua saudade bate e eu apanho Você comigo aqui, meu sonho Porque demorou tanto pra aparecer Porque só agora eu fui perceber Que se não for amor A gente inventa um nome Depois a gente some Foge pra algum lugar E se não for amor A gente inventa um jeito Pra ser tudo perfeito Se não der pra explicar Deixa pra lá Não sei se é amor Talvez só seja uma coisa parecida Uma saudade e uma mera recaída Coisa de uma noite e nada mais E se for amor O que a gente vai fazer da nossa vida Se a minha vida sem você Não tem paz Quando a saudade bate e eu apanho Você comigo aqui, meu sonho Porque demorou tanto pra aparecer Porque só agora eu quero ver a galera aqui, bora! E se não for amor A gente inventa um nome Depois a gente some Foge pra algum lugar E se não for amor A gente inventa um nome E se não for amor A gente inventa um nome Depois a gente inventa um nome Depois a gente sume Coge pra algum lugar E se não for amor A gente inventa um jeito Pra ser tudo perfeito Se não der pra explicar Deixa pra lá Deixa pra lá Deixa pra lá E só quem já passou O que eu passei lá sofreu por amor Fidelidade foi em mão Ninguém valorizou Ficava louco pra voltar Só ouvia não Eu te apresento a melhor parte A recuperação Eu conheci uma galera que sofreu também Quando o fim de semana chega Não tem pra ninguém Tá reunido, tá formado, chama a atenção Num relacionamento sério com a pegação Um bonde do solteiro chegou Avisa que tá tudo liberado E quem pega pegou Um bonde do solteiro chegou Por onde passa a mulherada Grita pra fazer amor Um bonde do solteiro chegou Avisa que tá tudo liberado E quem pega pegou Um bonde do solteiro chegou Por onde passa a mulherada Grita pra fazer amor O time tá formado, a galera endoidando As meninas soltinhas, os parceiros pegando Reforço chegou e já chega cantando Eles não valem nada Henrique e Juliano Só quem já passou O que eu passei já sofreu por amor Fidelidade foi em mão Ninguém valorizou Ficava louco pra voltar e só ouvia não Eu te apresentar melhor Pra te recuperação Eu conheci uma galera Que sofreu também Quando o fim de semana chega Não tem pra ninguém Tá reunido, tá formado, chama a atenção Num relacionamento sério com a pegação O bonde do solteiro chegou Avisa que tá tudo liberado e quem pega pegou O bonde do solteiro chegou Por onde passa a mulherada grita pra fazer amor O bonde do solteiro chegou Avisa que tá tudo liberado e quem pega pegou O bonde do solteiro chegou Por onde passa a mulherada grita pra fazer amor O bonde do solteiro chegou Avisa que tá tudo liberado e quem pega pegou O bonde do solteiro chegou Por onde passa a mulherada grita pra fazer amor O bonde do solteiro chegou Avisa que tá tudo liberado e quem pega pegou O bonde do solteiro chegou Por onde passa a mulherada grita pra fazer amor O recado foi dado então vamo que vamo Isso é Fred, Gustavo, Henrique e Juliana Top da galáxia, tô esperando Então cola ali nós que o bonde tá passando Fred e Gustavo Que delícia, velho Feliz demais ter você daqui, rapaz Quem não beija bebe o quê? Quem não bebe beija Beija, beija Com gosto de cerveja Quer se apegar Sai daqui e foge Foge, foge Que lá fora foge Faltinha pro céu Aumenta o som e vai A festa é poderzor Tá tudo agitado Ninguém tá parado Escuta o peso do meu som Envolve a moçada O Fred e o Gustavo É tudo de bom Olhe pro lado e veja a galera Beijando, gervendo, ficando Querendo se pegar Do outro lado a galera Tá bebendo na boca do livro Querendo se embriagar É liberado o bebê viu É liberado o beijavio Mas aqui dentro pode tudo Pode, pode se pegar É liberado o bebê viu É liberado o beijavio Mas aqui dentro pode tudo Só não pode se apegar Quem não beija bebe Quem não bebe beija Beija, beija Com gosto de cerveja Quer se apegar Sai daqui e foge Foge, foge Que lá fora pode Se quem não beija bebe Quem não bebe beija Beija, beija Com gosto de cerveja Quer se apegar Sai daqui e foge Foge, foge Que lá fora pode Pode, pode, pode A festa começou Tá tudo agitado Ninguém tá parado Escuta o peso do meu som Envolve a moçada O Fred e o Gustavo É tudo de bom Olhe pro lado e veja a galera Beijando, fervendo Ficando, querendo se pegar Do outro lado a galera Tá bebendo Na boca do litro Querendo se embriaga É liberado o bebê viu É liberado o beijavio Mas aqui dentro pode tudo Pode, pode se pegar É liberado o bebê viu É liberado o beijavio Mas aqui dentro pode tudo Só não pode Quem não beija bebe Quem não bebe beija Beija, beija Com gosto de cerveja Quer se apegar Sai daqui e foge Foge, foge Que lá fora pode Eu disse Quem não beija bebe Quem não bebe beija Beija, beija Com gosto de cerveja Quer se apegar Sai daqui e foge Foge, foge Quem lá fora pode Você tá podendo falar Já não precisa dizer nada Percebi pela sua voz Que eu liguei na hora errada E não tenta disfarçar Fala que esqueceu meu nome Eu te conheço da onde Quem te deu meu telefone Essa pessoa que tá com você Vai te pedir pra me esquecer Não sabe da metade O que a gente passou Nas nossas noites de amor Vou desligar e esperar Quando ele te deixar em casa Sei aonde você vai parar Vai me ligar Vou te buscar A noite inteira Só nós dois agora Vai esquecer o celular Vou desligar Quando ele te deixar em casa Sei aonde você vai parar Vai me ligar Vou te buscar A noite inteira Só nós dois agora Vai esquecer o celular Essa pessoa que tá com você Vai te pedir pra me esquecer Não sabe da metade O que a gente passou Das nossas noites de amor Vou desligar e esperar Quando ele te deixar em casa Sei aonde você vai parar Vai me ligar Vou te buscar A noite inteira Só nós dois agora Vai esquecer o celular Vou desligar Quando ele te deixar em casa Sei aonde você vai parar Vai me ligar Vou te buscar A noite inteira Só nós dois agora Vai esquecer o celular Vou desligar E esperar Quando ele te deixar em casa Sei aonde você vai parar Vai me ligar Vou te buscar A noite inteira Só nós dois agora Vai esquecer o celular Você tá podendo falar Obrigado gente Ela disse que procura O cara da novela Certinho, comportado Que vive no pé dela Aquele que manda flores Jantar à luz de vela Mas é mentira dela É mentira dela O que ela quer É parararará O que ela quer É parararará Mulher gosta de pegada Do homem que lhe agrada Que sabe lhe satisfazer Mulher gosta de carinho Que pega o congentinho Que faça ela enlouquecer Diz aí O que ela quer É parararará O que ela quer É parararará Vai! O que você tá procurando É um cara como eu Tô achou o seu Tô achou o seu O que você tá procurando É um cara como eu Tô achou o seu Tô achou o seu O que você tá procurando É um cara como eu Tô achou o seu Tô achou o seu O que você tá procurando É um cara como eu Tô achou o seu Tô achou o seu O que ela quer É parararará E o que ela quer É parararará Vai! Vai cantar com o Fred Gustavo O Wesley Safadão! Cara e o Fred Gustavo Vamos lá! O que ela quer é parararara O que ela quer é parararara O que você tá procurando é um cara como eu Tô só seu Tô só seu O que você tá procurando é um cara como eu Tô só seu Como eu, torço o seu, torço o seu O que você tá procurando é um cara como eu Torço o seu, torço o seu O que você tá procurando é um cara como eu Torço o seu, torço o seu O que você tá procurando é um cara como eu Torço o seu, torço o seu O que ela quer é parararará O que ela quer é parararará Obrigado Fred, obrigado Gustavo Muito obrigado Wesley Tira o copo da minha mão, se não eu regaço Se eu encher a cara de amanhã eu não faço Já me avisaram que hoje eu não posso beber Dizem que ontem eu aprontei Mas eu não lembro de nada não Disseram que eu fiz de tudo Que abracei todo mundo Bebi todas e até caí no chão Subi no palco e dancei com a banda Os seguranças já queriam me tirar Bebi demais, só lembro de acordar na minha cama Tira o copo da minha mão, se não eu regaço Se eu encher a cara de amanhã eu não faço Tira o copo da minha mão, se não eu regaço Se eu encher a cara de amanhã eu não faço Tira o copo da minha mão, se não eu regaço Se eu encher a cara de amanhã eu não faço Tira o copo da minha mão, se não eu regaço Se eu encher a cara de amanhã eu não faço Já me avisaram que hoje eu não posso beber Dizem que ontem eu aprontei Mas eu não lembro de nada não Disseram que eu fiz de tudo Que abracei todo mundo Bebi todas e até caí no chão Subi no palco e dancei com a banda Os seguranças já queriam me tirar Bebi demais, só lembro de acordar na minha cama Tira o copo da minha mão, se não eu regaço Se eu encher a cara de amanhã eu não faço Tira o copo da minha mão, se não eu regaço Se eu encher a cara de amanhã eu não faço Tira o copo da minha mão, se não eu regaço Se eu encher a cara de amanhã eu não faço Tira o copo da minha mão, se não eu regaço Se eu encher a cara de amanhã eu não faço Tira o copo da minha mão, ligaram gente Cabelo solto, todo jogado de lado Jeitinho safado, jeitinho safado Sua tatuagem deixa hipnotizado Eu fico vetrado no seu rebolado Ela tá dançando, eu tô suando Ela tá dançando, eu tô bebendo Ela tá dançando, eu quero atacar Ela tá dançando, eu tô suando Ela tá dançando, eu tô bebendo Ela tá dançando e eu vou te falar Ei menina, empina, empina Que eu já tô no clima, que eu já vou pra cima Ei menina, empina, empina Que eu já tô no clima, que eu já vou pra cima Sua tatuagem Fred Gustavo Cabelo solto, todo jogado de lado Jeitinho safado, jeitinho safado Sua tatuagem deixa hipnotizado Eu fico vidrado no seu rebolado Ela tá dançando, eu tô suando Ela tá dançando, eu tô bebendo Ela tá dançando, eu quero atacar Ela tá dançando, eu tô suando Ela tá dançando, eu tô bebendo Ela tá dançando e eu vou te falar Ei menina, empina, empina Que eu já tô no clima, que eu já vou pra cima Ei menina, empina, empina Que eu já tô no clima, que eu já vou pra cima Ela tá dançando, eu tô suando Ela tá dançando, eu tô bebendo Ela tá dançando, eu quero atacar Ela tá dançando, eu tô suando Ela tá dançando, eu tô bebendo Ela tá dançando e eu vou te falar Você, você Ei, menina, menina, menina Que eu já tô no clima, que eu já vou pra cima Ei, menina, menina, menina Que eu já tô no clima, que eu já vou pra cima Ei, menina, empina, empina Que eu já tô no clima, que eu já vou pra cima Ei, menina, empina, empina Que eu já tô de clima, que eu já vou pra cima Pra cima, ei! Fred e Gustavo Eu vivo dividido entre amor e prazer Já sei que isso é errado, mas o que fazer? Se eu sou de carne ou se o meu corpo é refém do meu desejo Dois cheiros me causando a mesma sensação Por um astinto amor, por outra atração Eu tento ser fiel, mas quando ela vem Desisto por um beijo Nesse segredo, quanto mais eu penso, eu fico louco Louco, tenho água, mas busco por pouco Dois olhares partindo meu coração ao meu Duas bocas que levam o gosto do meu beijo Dois corpos que eu preciso e me pertencem por inteiro Três corações misturam traição com o desejo Dois olhares partindo meu coração ao meio Duas bocas que levam o gosto do meu beijo Dois corpos que eu preciso e me pertencem por inteiro Três corações misturam traição com o desejo Nesse segredo, quanto mais eu penso, eu fico louco Louco, tenho água, louco Tenho água, mas busco por pouco Dois olhares partindo meu coração ao meu Duas bocas que levam o gosto do meu beijo Dois corpos que eu preciso e me pertencem por inteiro Dois corações misturam traição com o desejo Dois olhares partindo meu coração ao meu Duas bocas que levam o gosto do meu beijo Dois corpos que eu preciso e me pertencem por inteiro Dois corações misturam traição com o desejo Dois olhares partindo meu coração ao meu Duas bocas que levam o gosto do meu beijo Dois corpos que eu preciso e me pertencem por inteiro Dois corações misturam traição com o desejo Fred e Gustavo Gustavo Lima Três corações Gustavo Lima Fred e Gustavo Olha a gordinha na balada cheia de má intenção Ela que é eu De novo eu Tá viciada na minha boca e eu querendo afastar É confusão Não, de novo não me ignorei A coitadinha ficou no canto na vontade Já tava me apaixonando Ai meu Deus, isso não vale Nenhum ano se passou Eu usei minha melhor cantada Olha ela aí Toda malhada Tá top, tane, pop na noitada Ei mundinho que dá tanta volta Cheguei na esforçinha Tá ainda mais gostosa Olha o correndo atrás Tudo que ela queria Nem tô acreditando Mudou da noite pro dia Ei mundinho que dá tanta volta Cheguei na esforçinha Tá ainda mais gostosa Olha o correndo atrás Tudo que ela queria Nem tô acreditando Mudou da noite pro dia Dererê, 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 dererê Mudou da noite pro dia Ignorei a coitadinha, ficou num canto na vontade Já tava me apaixonando, ai meu Deus, isso não vale Nenhum ano se passou, ver minha melhor cantada Olha ela aí, toda malhada tá top, dano e pop na noitada Ei mundinho, que dá tanta volta Cheguei na ex-gordinha, tá ainda mais gostosa Olha eu correndo atrás, tudo que ela queria Nem tô acreditando, mudou da noite pro dia Ei mundinho, que dá tanta volta Cheguei na ex-gordinha, tá ainda mais gostosa Olha eu correndo atrás, tudo que ela queria Nem tô acreditando, mudou da noite pro dia Dererê, 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 dererê Ei mundinho, que dá tanta volta Cheguei na ex-gordinha, tá ainda mais gostosa Olha eu correndo atrás, tudo que ela queria Nem tô acreditando, mudou da noite pro dia Ei mundinho, que dá tanta volta Cheguei na ex-gordinha, tá ainda mais gostosa Olha eu correndo atrás, tudo que ela queria Nem tô acreditando, mudou da noite pro dia Dererê, 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 dererê Mudou da noite pro dia Dererê, 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 dererê Mudou da noite pro dia Toda noite vem buscar meu coração Levar o meu amor pra sua coleção Seu vício é dominar, seu toque é fatal Me ama como louca que parece real Quando nasce o sol eu olho para o lado Me vejo no espelho, meu corpo está marcado Ela já foi embora, sempre na mesma hora Provar outro sabor, mas a noite ela volta Eu sei que vou te esperar mais uma vez Dentro do quarto, em minha cama Mais uma vez Me entregar ao seu veneno Já sabendo que não ama Mesmo sabendo que não ama Porque é tão maldita A dama da noite dos meus sonhos A mulher que me faz perder o sono Que vem, vai e a saudade fica Porque é tão maldita A dama da noite dos meus sonhos A mulher que me faz perder o sono Vender o que meu corpo necessita Porque é tão maldita Eu sei que vou te esperar mais uma vez Dentro do quarto, em minha cama Mais uma vez Me entregar ao seu veneno Já sabendo que não ama Mesmo sabendo que não ama Porque é tão maldita A dama da noite dos meus sonhos A mulher que me faz perder o sono Que vem, vai e a saudade fica Porque é tão maldita A dama da noite dos meus sonhos A mulher que me faz perder o sono Vender o que meu corpo necessita Porque é tão maldita A dama da noite dos meus sonhos A mulher que me faz perder o sono Que vem, vai e a saudade fica Porque é tão maldita A dama da noite dos meus sonhos A mulher que me faz perder o sono A mulher que me faz perder o sono Vender o que meu corpo necessita Porque é tão maldita Segunda-feira eu deixei a namorada em casa Falei que ia dormir cedo, ela desconfiada Ela tava certinha, a farra já tava marcada Eu não podia faltar, era a presença confirmada Na casa da Sara, segunda do perdido Não tem fidelidade, ninguém comprometido O que acontece é que morre aqui, não pode vazar A Fernandinha bebeu e tá perdendo a linha A Juliana quando bebe fica louca E a Amanda que só tem a cara de santa Olhei pro lado, ela já tá tirando a roupa Oh, segunda do perdido Hoje também é de hoje, ninguém tem compromisso Oh, segunda do perdido Bebo segunda-feira e ninguém tem nada com isso Oh, segunda do perdido Hoje também é de hoje, ninguém tem compromisso Oh, segunda do perdido Bebo segunda-feira e ninguém tem nada com isso Na casa da Sara, segunda do perdido Não tem fidelidade, ninguém comprometido O que acontece é que morre aqui, não pode vazar A Fernandinha bebeu e tá perdendo a linha A Juliana quando bebe fica louca E a Amanda que só tem a cara de santa Olhei pro lado, ela já tá tirando a roupa Oh, segunda do perdido Hoje também é de hoje, ninguém tem compromisso Oh, segunda do perdido Bebo segunda-feira e ninguém tem nada com isso Oh, segunda do perdido Hoje também é de hoje, ninguém tem compromisso Oh, segunda do perdido Bebo segunda-feira e ninguém tem nada com isso Oh, segunda do perdido, hoje também é de hoje, ninguém tem compromisso Oh, segunda do perdido, bebo segunda-feira e ninguém tem nada com isso Oh, segunda do perdido, hoje também é de hoje, ninguém tem compromisso Oh, segunda do perdido, bebo segunda-feira e ninguém tem nada com isso Segunda do perdido, companheira Perdido nos meus sonhos, tento te encontrar Viajo pelo céu, na terra ou no mar E em cada segundo eu penso em você Eu faço qualquer coisa pra não te perder Te invento, me invento, faço tudo acontecer Nada vai mudar Eu faço mil loucuras só para te agradar O meu amor por ti é o maior do mundo Dou a volta no planeta em 60 segundos Faço qualquer coisa pra não te perder Se um dia o destino nos trapacear Levar um de nós dois pra gente não se amar Te garanto que no céu a gente vai se encontrar Ninguém separa quem ama Te invento, me invento, faço tudo acontecer Nada vai mudar Eu faço mil loucuras só para te agradar O meu amor por ti é o maior do mundo Dou a volta no planeta em 60 segundos Faço qualquer coisa pra não te perder Se um dia o destino nos trapacear Levar um de nós dois pra gente não se amar Te garanto que no céu a gente vai se encontrar Ninguém separa quem ama O meu amor por ti é o maior do mundo O meu amor por ti é o maior do mundo Dou a volta no planeta em 60 segundos Faço qualquer coisa pra não te perder Se um dia o destino nos trapacear Levar um de nós dois pra gente não se amar Te garanto que no céu a gente vai se encontrar Ninguém separa quem ama Não era bem assim Que tava combinado Não é bem assim Não tem braço marcado Pra que por um fim Amor tá tudo errado E só você não vê E só você não vê Que o tempo tá passando E você se perdendo E eu me afastando As suas atitudes estão te condenando E só você não vê E só você não vê Por que Joga essa raiva Pro espaço E os seus beijos Pros meus lábios Traga os seus abraços Pros meus braços Joga essa raiva Pro espaço E os seus beijos Pros meus lábios Traga os seus abraços Pros meus braços E só você não vê Que o tempo tá passando E você se perdendo E eu me afastando As suas atitudes estão te condenando E só você não vê E você não vê Joga essa raiva Pro espaço E os seus beijos Pros meus lábios Traga os seus abraços Pros meus braços Joga essa raiva Pro espaço E os seus beijos Pros meus lábios Traga os seus abraços Pros meus braços Joga essa raiva Pro espaço E os seus beijos Pros meus lábios Traga os seus abraços Pros meus braços Joga essa raiva Pro espaço E os seus beijos Pros meus lábios Pros meus lábios Traga os seus abraços Pros meus braços Obrigado gente Todos meus braços Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL